Escolher aqui Portador da águia Mas isso aqui dá pra fazer em todas as armas exóticas Tá bom pessoal? Selecionando aqui Vamos criar pra mudar o terceiro atributo da arma O terceiro atributo Do portador da águia É dano de tiro na cabeça Mas com a nova atualização Você consegue mudar Todos os atributos De todas as armas Então claro Vou colocar dano de exposto Tá bom? Ao menos tentar Pra fazermos isso é bem simples Temos que acessar aqui a estação E encontrar Claro né Pra fazer a reconfiguração Da arma portador da águia Então vamos selecionar E bora criar aqui Seja o que Deus quiser Não veio Não tem problema Vamos tentar Olha Já veio Meu Deus Veio linda Dando alvo exposto já Portador da águia Isso aqui vai ficar muito bom Viu galera Fora que portador da águia Agora tá com 800 de DPM Também aí né Teve uma bufada Insana Portador da águia O talento Continua o mesmo O que eu vou fazer? Colocar Aí otimizar aqui Da nova exposto Não perde a perícia Da arma Que você faz Esse procedimento Você não perde Tanto que tá ainda 22 Aí de perícia Isso é um adento Importante Pra que vocês saibam Que vocês não vão perder A perícia E claro né A nova mesa Você pode acessar a mesa Deu uma bugada aqui hein Deu uma bugada aqui Opa voltou Você dá pra acessar A estação de modificação Agora em qualquer lugar do mundo né Tanto aqui ó No menu Quando você abre o seu inventário Tem aqui ó Estação de modificação Aqui embaixo É só você acessar Você já tem aqui a estação Tá bom Aí você já pode fazer tudo Modificação A perícia E a biblioteca Tá bom galera Bem 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 perda de tempo Por eles terem feito isso Eu não sei porque Eles fizeram isso Mas enfim É Bora dar aquela otimizada aí Parece que eu não Eu não sei Deixa eu ver aqui Onde que eu otimizo agora Aqui ó Otimização Tá vendo É bem simplesinho agora galera Só você selecionar modificação Aí você vai em rifle de assalto No caso eu vou mexer Na portador da águia Você escolhe portador da águia Aí ó Então você consegue já trocar né Os atributos E aqui embaixo Já tem a opção Otimizar né Então você clica em otimizar Aqui ó Aí você já tem aqui Os recursos O jogo tá em inglês Tá pessoal Desculpe por isso Mas tá aí Os recursos que é necessário Você só clicar em otimização E já vai otimizar Já ó Pronto Já tá otimizado aí Portador da águia Com dano ao exposto Galera Todas as armas Dá pra fazer isso Vamos fazer um teste aqui Vou fazer aqui Na minha Regulus Tá Minha Regulus Tá com 24 de perícia Tendendo a tirar na cabeça Eu vou tentar Pegar aí Dano ao exposto Com a minha Regulus Vamos ver se eu tenho A mesma sorte Que eu tive Com o portador da águia Se gastar pouco recurso Tá aqui O diagrama aqui Deixa eu ver Não Deixa eu procurar A reconfiguração dela Caso você não encontre Pessoal Todas as exóticas Aqui Fala aqui Com a Inaya Ao lado Que aqui Com certeza Vai ter alguns diagramas Aqui Você compra esses diagramas Pra você conseguir Fazer a reconfiguração Aqui na mesa Tá bom Vamos lá Opa Escolhi errado Perdão Pronto Tá aqui Vamos reconfigurar aqui A Regulus Lembrando Você não perde A perícia da arma Tá galera Lógico Que vai mudar Todos os atributos Aliás Vai mudar O segundo atributo Ó Vem com dano crítico E reconfigurou também O dano de pistola Antes tava 15 Agora tá 13,8 Então saiba disso Tá Dano crítico novamente Alcance ideal Alcance ideal Dessa vez Dando a proteção Não veio ainda Não veio ainda Precisão Dano crítico Tiro na cabeça Pessoal Pra fazer isso aqui Você precisa ter Componente exótico Tá Pra você farmar Componente exótico Tem um vídeo aí No canal Explicando qual a melhor Maneira de você Farmar aí Componentes exóticos Tá bom Você vai ter que entrar Na Dark Zone Pra isso E é lá que eu vou te encontrar Garotinho Pronto Aí Dano alvo exposto Gastamos até que Poucos componentes Pronto Tá aí Dano alvo exposto Na Regulus E não perdi A perícia 24 Tá bom Claro Agora eu vou otimizar Aqui o dano de pistola Deixar em 15 E pronto Mais uma arma aí Reconfigurada Com sucesso Pra dano alvo exposto Então vou Só adicionar aqui A pistola Aqui né Pronto Dá uma otimizadinha Tá aqui o recurso Diminuiu bastante A quantidade de recurso Pra vocês otimizarem Antes era muito mais Onde já se viu Só 10 peças aqui Vamos ver aqui Pera aí Posso tá falando besteira Aqui né É não Tá a mesma coisa Tá a mesma coisa Ah falta o que aqui Ah tá Deixa eu craftar Pronto Aí ó Mais uma arma Reconfigurada Com sucesso Regulus Né Com dano alvo exposto Que roubado Meu Deus do céu Tá muito roubado Então é isso galera Espero que tenha ajudado Esse vídeo aí Tá bom Tirado suas dúvidas Qualquer dúvida Se você ainda tem dúvidas Utilize os comentários Embaixo do vídeo Inscreva-se no canal Deixa aquele like Ativa o sininho E entre no nosso Discord Tá aí O link do nosso Discord No primeiro comentário fixado Tá bom galera Tamo junto Forte abraço do Joker E valeu família Obrigado por assistir Obrigado.